Se você não voltar O que faço da vida? Não sei mais procurar Alegria perdida Faz um passo, ninguém chega perto Ninguém se aproxima, senão joga o menino E ele se esborracha lá embaixo Ninguém chega perto Angela Você quer sair daqui, não quer? Tá tudo bem O delegado vai te dar cobertura Mentira! Não, verdade Calma, é só a senhora me dizer o que precisa, dona Angela Angela Põe o guiminha no chão Põe Eu te conheço tanto, Angela Eu sei que você não seria capaz de fazer mal a uma criança Eu sei Você só tá assustada Não é? Você tá querendo se fazer de durona Mas eu sei que você é legal Você é legal A gente sempre se deu muito bem, Angela Para com isso Olha, presta atenção Agora que a Celeste não quer mais se casar comigo Ela vai pra Ponta Porã Eu odeio vocês Ela tá presa, dona Angela Vidal Odeio! Odeio! Ai, meu Deus Desculpa, meu coitado Vó! O negócio é o seguinte Tá aí Tá aí quem roubou meus planos de explodir o shopping E que tava botando lá Aquelas bombas de lobo Só pra culpa cair nas minhas costas É esse daí, ó E quem ajudou ele foi a dona Odessa Que tá lá na cadeia E já confessou tudo pro delegado Tá aí Pessoal Fica perto, rapaz O que é que é? A gente pega o seu braço, percebe? Fica quieto Meu Deus Mas quem é esse homem? Esse cara que me deu o soco lá no Ferro Velho É o meu avô É o seu pai? É, senhor Esse é meu pai Acho que dá pra você entender um pouco Que eu não tenho lá muita culpa, né? De ser revoltado do jeito que eu sou Chilei, não foi o seu avô que explodiu o shopping Ele tá cismando que fui eu Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Fica quieto Vem cá, Jamanta Não, não Fica quieto Fica quieto Jamanta não sabe de nada Jamanta não vai morar com o rato Garota, pera aí, Jamanta Não precisa ter medo Não precisa Teu padrinho não pode fazer mais nada contra você É isso aí Você só vai dizer pra todo mundo aí O que foi que ele mandou você fazer no dia da explosão do shopping Pelo amor de Deus, fala aí Fica quieto Fica quieto Fala, Jamanta Por favor Fala Fala, Jamanta Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Jamanta fala Jamanta fala O padrinho ensinou o Jamanta a dirigir o caminhãozinho Aí levou o caminhão Deixou no shopping Aí Jamanta dirigiu o caminhãozinho direitinho Como o padrinho mandou e deixou do lado da parede Certinho Foi só isso que o Jamanta fez Aí o Jamanta saiu e ficou Só olhando Só olhando Só olhando Só olhando Você aceita, aceita Você me deu uma coisa tão mais valiosa do que um anel Você me deu um jeito novo de ver as coisas Você me deu você Por favor, aceita, aceita Deixa eu botar no teu dedo O que é isso? Nada aqui Que anel é esse que você tá dando pra ela? Fica quieta Eu não fico quieta, porcaria nenhuma Você tá louco? Você é meu marido, tá dando anel pra ela? Escuta aqui, ó, garota Escuta aqui, porcaria nenhuma Não tenho nada pra escutar de você Você é uma ladrona de homem Não fala assim, porcaria De homem, de homem cansado Não fala assim, porcaria Tira, tira, tira Tira, tira Tira Para aí, escuta Você vai tirar isso Agora Tira essa mer... Que paixaria é essa? Para com isso Para com isso Vai, maluca Essa mulher é uma vagabunda Se a polícia Pega ele Para com o coitado Três fritos, doutor Deixa ele Para, doutor Você tá louco? Deixa ele embora Olha só o que ele fez Alguém chama a polícia Alguém chama a polícia Tendo em vista a decisão proferida pelo conselho de sentença Condeno o réu José Clementino da Silva Pela prática de duplo homicídio simples Conforme o artigo 121 Caput do Código Penal Considerando-se que o réu é incidente E agravante Consistente no fato de uma das vítimas ser sua esposa Mas considerando a violenta emoção que o acometeu Conforme o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal Fixo a pena em 19 anos, 2 meses e 12 dias Minha futura sogra Mentira Menina, quem diria, hein? Tá vendo? É por isso Sabe aquele malucão lá do cortiço que ele escutou? A mãe do Alexandre não desgruda dele É, peraí Cala a boca, José É, Luzinei Se metendo em conversa de ar Como é que ela é? Já quer dar palpite Já quer se meter Tá Não, pode deixar Vou continuar procurando Mas eu... Tá bem, Sandrinha Tá bom Tá, Ternurinha Tá Olha lá, metida Tá mandando um beijo pra você, Luzinei Você não se mexe quando eu tiver no telefone, Luzinei Você aqui é empregada Ela não caiu na real Ela pensa que ainda é minha colega Tá bem, então Pode deixar Tá, Sandrinha Tá, eu vou procurar Um beijo Tá, dá um beijo no Xande Ela tá um grude, sabia? Tá me enchendo o saco Já tô ficando de saco cheio da Sandrinha Todo dia ela me liga Fica me cobrando coisa Que coisa insuportável O que que é, Luzinei? O que que você tá me olhando? Que cara é essa, Luzinei? Senta aí, minha amiga Senta aí que eu preciso desabafar Luzinei, eu vou te falar uma coisa Eu não vou negar que é muito boa essa vida, né? De rico, de luxo Mas, Luzinei, eu tenho tanta saudade lá do cortiço Eu tenho tanta saudade Lembra quando a gente era pobre? A gente não, você ainda é, né? Mas era tão bom lá A gente podia sair, conversar com os vizinhos Sabia da vida de todo mundo, né? Dava palpite Ia com um no médico Ia com um no dentista Aquela confusão, aquela coisa Agora aqui não Aqui a gente fica nessa solidão Trancada dentro dessa casa Ô, Luzinei, eu vou te falar uma coisa Essa vida de rico é meio sem graça Eu, eu, eu não O que é isso, Luzinei? Você tá pensando que você tá na casa de quem? Que você é a cleópatra A Luzinei, pelo amor de Deus, hein? Você, por favor A gente não pode dar a mão Que você quer o pé Você quer as pernas Você quer os Que, que fita azul é essa, Luzinei? É pra combinar com o, com o espanador? A Luzinei, eu não te aguento O que foi? Como que foi? A Sandrinha já ligou cobrando Ah, cobrando o quê? Tia, como o quê? O papel que a dona Julinda fez a minha tia Glantina assinar A Sandrinha já ligou a sua tia Glantina assinar